Shalom nekulam, esse vídeo é para explicar uma coisa pequena que eu estou sendo perguntada muitas vezes dos novos integrantes que entram no grupo que querem saber algo sobre ser israeli ou judeu. Eles sempre me perguntam, Moratsipi, você é israeli? Moratsipi, você é judia? Qual é a diferença? Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa, tá bom? Esse é meu, vamos dizer, RG, RG é israeli, que se chama Teudat Zehut, Teudat Zehut, minha identidade israeli. Agora, qualquer cidadão em Israel que nasce lá recebe isso, ou qualquer cidadão que faz aliá recebe isso, ok? Qualquer cidadão que nasce lá pode ser alguém que não é judeu também, ok? Em Israel, não todos os cidadãos são judeus. E o país decide, tem lei, claro, quem vai receber a cidade de Ania israeli. Agora, aqui na minha identidade está escrito que eu sou judia, significa que eu sou israeli e judia. O que significa isso? Eu sou judia porque minha mãe é judia, ok? Em Israel, a religião judia é através da mãe. Se sua mãe é judia, você também é. É muito simples. Agora, claro, que essa não é a única forma. Tem pessoas que não eram judeus e eles decidiram fazer conversão. A conversão é muito difícil para fazer. Não qualquer rabino pode fazer isso. E não qualquer rabino que promete que ele pode fazer isso e falar a verdade. A conversão tem que ser com algum rabino, ou alguma sinagoga, alguma identidade, ok? Que tem autorização do Rabanut de Israel. O Rabanut de Israel é praticamente, é que dá autorização para pessoas para casar, para pessoas para divorciar. Imagina um grupo de rabinos, ok? Um grupo de rabinos que tem autoridade legal. E eles decidem se o seu casamento vale, se o casamento não vale, se você é judeu, se você não é. Então, essa identidade, o Rabanut, ela tem a força para dar carimbo para a sua conversão. Conversão. Eu acho que é conversão, eu acho que é essa palavra, mas vocês sabem. Então, isso significa ser judeu, mas judia ou alguém que converteu para o judaísmo legalmente, ok? Com o rabino que é autorizado através do Rabanut. Esse processo demora, pode demorar um ano, pode demorar dois anos, até que o Rabanut está satisfeito que você merece ser judeu. Se você fez tudo, tudo do Al-Ajá para ser judeu. Agora, o que significa ser israeli? Ser israeli significa que você nasceu em Israel a partir de alguma data. Tem lei sobre isso, claro. Ou você fez Al-Ajá e o país de Israel decidiu que você pode ser israeli. Então, tem pessoas em Israel que são israelis, mas não são judeus. Por exemplo, eu não vou falar nomes, mas tem um senhor que ajudou muita gente durante o holocausto, ok? Tecnicamente, ele nem mora em Israel, ele mora em outro país. Mas, por causa da ajuda dele, e que ele salvou muitos judeus, ele recebeu cidadania israeli de Israel. Então, tem casos que o país dá, cidadania, o país dá esse RG para pessoas que ela acha que contribuiu para Israel. E, claro, pessoas que nasceram lá, pessoas que fizeram aliá. Então, ser israeli não é a mesma coisa como ser judeu, ok? Então, eu, sem querer, sou israeli e judia, mas tem pessoas que são judeus, mas não são israelis, porque eles não nasceram lá, eles não moram lá, eles não têm esse RG, eles não têm a cidadania israeli. E tem pessoas que são israelis, que moram em Israel, mas eles têm outra religião, eles são cristianos, musulmanos, católicos, mas eles nasceram em Israel e eles merecem esse RG, a partir da lei de Israel, ok? Então, essa foi a resposta para essa pergunta, quando é o português que não é tão bom, espero que vocês entenderam tudo. Azei litraot!